E aí galera, seja bem vindo ao canal J.R. Bull Canyon Olha a Maia aí Não, Maia, não Não, larga Agora você vai brincar E aí galera, a gente tá... Não fez mais vídeo aí? Não, não, solta A Maia tava com sarna, cara Aquela coceira que ela tava desde o começo do vídeo aí Era sarna, tá? A gente achava que não era Mas era sarna A veterinária, cara, deixou passar muito tempo Ela dizia assim, não, vocês vão vindo aqui Que pode não ser sarna, né? Pode ser só uma alergia do parto E foi passando, a gente deu a primeira injeção, deu a segunda injeção E ela não tinha falado pra nós que era sarna Então na terceira injeção a gente não começou a notar já Que era sarna, nós mesmos começamos a notar Aí ela disse, ah, é mesmo, é sarna mesmo Acho que a veterinária não era da boa mesmo Então... Agora a gente tá tratando em casa, gente Com coisa caseira pra não gastar E a Maia tá bem melhor da sarna agora Ela tá com algumas coisinhas aí A gente descobriu que a violeta, aquela cabeça que passa no cabelo de mulher É muito bom dar banho no cachorro que tá com sarna Até uma... Como é que eu posso te dizer? Uma ideia que eu tô dando pra vocês aí A violeta agenciana, se não me engano Solta Nossa, a Maia fala né, a mulher fala mais que eu comi aqui no vídeo Misericórdia E daí a gente vai passar essa violeta nela A gente passou essa violeta com banho, né Com shampoo nela E ela tá ficando legal, cara Então olha, não precisa gastar muito dinheiro não, tá? Eles tinham me mandado passar, botar ela Tomar o bravecto Que ele mata a sarna, né Então... A gente não quis A gente ia gastar agora A gente não quis gastar Peraí, vamos tentar outra coisa Então a gente tá usando a violeta Que passa em cabelo de mulher, né Pra deixar mais cinza, o cabelo, aquelas coisas aradas No shampoo a gente misturou e deu e passou nela Então o cara tá matando a sarna Em questão de três dias, quatro dias de banho aí A Maia tá quase curada da sarna já Só aqui em cima da cabeça que tem um roxinho que eu passei Ela pura, a violeta pura aqui Que ali tinha um pouco de sarna ali E cara, ele tá limpando aí A gente não gastou, nem dizer nada A gente não fez mais vídeos A gente fez a casinha dela agora, da Maia Top A Maia agora não tá mais dentro de casa A Maia tá naquela casinha lá que eu fiz pra ela de tijolo Né, Maia? A Maia é muito doida Ó, daqui é a casinha dela, gente A gente fez, eu fiz pra ela de tijolo Fiz com laje de concreto embaixo Tudo, pá Aí, ficou top a casinha da Maia Né, Maia? Tá machucada a testa da Maia Que ela deu-lhe com a testa, cara Num pé de uma mesa aqui, ó Ela cortou, cara E agora a Maia tá ficando muito territorialista Então a outra cadelinha Aquela lá que se fazia em cima dela Ela não tá se fazendo mais Ela já tá avançando na cadelinha Porque ela tomou conta do território da rua agora Como ela veio morar na rua Ela é a dona Ela é a mandona Entendeu? Então ela quer mandar Agora a Maia quer Tomar conta Isso que ela é nova, né? Será que ela já fez cinco meses? Até vamos ver depois, Né, Erika Se ela já fez os cinco meizinhos dela Vem, Maia Daqui o pano, Maia Daqui, ela não larga, cara Vamos Larga o pano Ela não larga Ela não larga Ela não larga Ela gruda e não larga Então tá, galera Eu vou mostrar pra vocês, Erika Faz carinho na Kiara aí Eu vou mostrar, gente Olha, a minha esposa vai fazer o carinho na outra cadelinha Olha lá Faz carinho na Kiara Olha, Kiara Que linda, Kiara Que linda Que que foi Não enroga, mas Que que foi Ó, a gente veio pra volta da Kiara aqui, ó E ela não gostou Ela vai vir, ela vai vir Kiara, ó Ela faz carinho na Kiara Ó, ela vem devagarinho, ela vem, ó Ó, ela quer tirar a outra, ó E a outra é muito mais velha que ela Ó, ela já quer avançar não É, ela é um cachorro muito Territorialista, ó Ó, ei, ei Deu, Maia Deu Então, viu, galera Então a Maia agora ela quer Tomar conta do território dela aqui Agora o Pitbull é territorialista Ele adora O dono Então os donos, sim, ó Ela fica com ciúme E não só dos donos, cara Meu irmão mora aqui Do lado aqui, ó E de vez em quando ele Ele vem aqui e faz carinho na Kiara Nossa, ela fica doida Ó, tá lá Ó, minha esposa tá lá e ela tá Ó, tá tentando tirar a Kiara dali, ó Ó Sai Deu, deu, deu Vocês duas Viu só, gente? Então tá, galera Deixa o like aí Valeu, falou aí, ó Tchau 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 Tchau